Na noite dessa quarta-feira, a PFL transmitiu direto da Flórida o seu último card de 2021, com as finais dos torneios valendo 1 milhão de dólares para os vencedores. E o grande barato foi, dos seis campeões milionários, domínio verde e amarelo. Três brasileiros, um americano, uma americana e um russo. Os americanos, Ray Cooper III e Kyla Harrison, das categorias até 77 e 70 quilos respectivamente, são bicampeões, ou seja, multimilionários. O russo, peso pena, Movlid Kaibulaev, adivinhem só, é do Daguestão, foi pupilo do seu Abdumanap Nurmagomedov e está invicto no MMA, 19-0. Mas o foco desse vídeo aqui são os brasileiros. Rauch Manfi, o peso leve, Antônio Carlos Júnior, cara de sapato meio pesado e Bruno Capelosa, peso pesado. O trio somado botou no bolso 16 milhões de reais e fez a Receita Federal explodir de alegria com sete dígitos projetados de mordida do leão. Esse seria o caso se o Manfi e o cara de sapato não residissem na Flórida. Então, um deles, quem toma conta é o leão americano. Já o peso pesado Bruno Capelosa é de Jaú, São Paulo. Treinava no Corinthians. Ele conquistou o cinturão nocauteando três nas fases preliminares e fazendo uma luta fantástica contra o croata anti-delígia na final. Bruno disse em seu Instagram que viveu o dia mais feliz e mais triste da vida ao mesmo tempo. Acontece que o seu pai faleceu no último domingo. A família e os treinadores concordaram em segurar a informação para não impactá-lo antes da final. Ele só descobriu depois da luta e, claro, naturalmente desabou. Apesar do grande sucesso, claro, quantidade nenhuma de dinheiro pode repor esse tipo de perda. Então, condolências aqui do sexto round para ele e para a família. De todo modo, o brasileiro de 32 anos, que não lutava desde 2018, quando foi nocauteado pelo Yiri Prohaska lá no Japão, sai dessa temporada da PFL como um dos grandes destaques. Rápido, habilidoso, preciso, contundente, um baita striker com 13 das 14 vitórias no MMA vindas por nocaute. Deve embalar de vez agora. Já Antônio Carlos Júnior, o cara de sapato, foi dispensado pelo UFC em janeiro após três derrotas consecutivas. Resolveu ficar mais perto do seu peso natural, né? Voltou para os 93 quilos e se deu muito bem. Foram três vitórias, sendo duas finalizações no primeiro round e um milhãozinho no bolso. Mas, claro, as bolsas das três lutas, que segundo ele, o valor é praticamente o mesmo dos tempos de UFC. O caso do cara de sapato é uma volta por cima tremenda, que não só prova que existe vida fora do UFC, mas mostra que o custo-benefício para alguns lutadores pode ser muito melhor. Pensem comigo, quantos top 15, top 10 do UFC estão nesse momento coçando a cabeça e fazendo conta para descobrir quantas lutas precisariam fazer dentro do UFC para chegar em um milhão de dólares? Imaginem só um Dominique Reis da vida, sexto no ranking até 93 quilos, vindo de derrotas e cuja bolsa é 75 mil dólares para aparecer. Sim, na PFL o esquema é aquele, o vencedor leva tudo e há muitas variáveis, desde chaveamento a lesões. Mas se você confia no próprio taco e não é tão apegado à imagem do UFC de estar no maior evento de MMA do mundo, esse modelo deve ser extremamente sedutor. Para terminar, a história mais maluca de todas, a do gaúcho Rauch Manfield, que para começar nem era para estar no torneio. Ele era reserva, foi acionado para substituir o canadense Olivier Albimersic, que se machucou, entrou e venceu o Joilton Peregrino na primeira rodada. Na segunda rodada foi chamado com 5 dias de sobreaviso, para substituir o bielorrusso Mihail Odintsov e pegar um cara que já foi campeão do torneio duas vezes, o também brasileiro Nathan Schultz, que tem até a luva autografada aqui no cenário. O detalhe é que eles são melhores amigos, o Nathan é padrinho do filho do Rauch, e o Rauch fazia parte do camp do Nathan para tentar o tricampeonato. Para quem não sabe, o Rauch estava trabalhando como servente de limpeza para pagar as contas, e só por isso aceitou a luta com o ok do Nathan. Felizmente, o Anthony Petsch também estava precisando de um adversário, e o Rauch acabou deslocado para enfrentar o ex-campeão do UFC e grande favorito da temporada. Rauch então foi zebra contra Petsch, contra o pugilista Clay Collage na semifinal, e de novo zebra na final contra o Tajik Loik Razabov. E venceu todos eles, o primeiro por decisão dividida e os dois últimos por decisão unânime. Na final teve até 49 a 46, barba, cabelo e bigode. Agora com apenas 29 anos, o jogo virou, a vida mudou, e ele é milionário, campeão atual da PFL, ex-campeão do Titan FC e 15-3 no MMA. Baita história! O figurão Anthony Petsch, inclusive, disse ao site MMA Junk, que ficou muito inspirado pela trajetória do brasileiro, abre aspas. O kickboxing do Rauch é incrível. Vendo o que ele fez, baseado no que precisava, no que a família dele precisava, amei que ele fez um milhão de dólares. Só me deixou mais motivado. É um grande atleta, mas sei que posso ganhar esse torneio no ano que vem, com certeza. Enfim, uma PFL bem brasileira vai crescendo. Eu, claro, não sou contador da empresa, não tenho acesso aos números, mas se a conta fechar e o evento for sustentável, é uma proposta bem interessante. Os eventos foram eletrizantes, na primeira rodada, pela necessidade da pontuação, todo mundo acelerou o passo, não tinha ninguém conservador ali, né? O formato torneio tira toda a parte subjetiva, a politicagem da história, e finalmente, claro, o maior incentivo de todos, muita grana. As bicampeães olímpicas, Kyla Harrison e Clarissa Shield, sem nenhuma dúvida, trouxeram bastante atenção pra essa temporada, e ontem até o rapper Wiz Khalifa disse que vai fazer uma luta de MMA na PFL. Não sei vocês, mas eu tô com uma ligeira impressão que pode haver uma grande deserção nas fileiras, tanto do UFC quanto do Bellator, pra temporada de 2022. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí do trio de ferro brasileiro milionário na PFL? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, se puder deixar o joinha aí pra propagar a palavra do 6 Round pelo YouTube, eu agradeço bastante. E finalmente, nessa sexta-feira, eu também vou falar sobre a PFL, mas aí sobre as meninas. Sobre a Clarissa Shields, que perdeu pela primeira vez no MMA, e sobre a Kyla Harrison, que agora tá sem contrato, livre no mercado. Então aí, mais um motivo pra você deixar um joinha aí pro 6 Round. Um pequeno recado pros membros do canal, né? Não rolou a live dos membros nessa quinta-feira, tivemos alguns problemas hoje, eu avisei na aba Comunidade pros membros, né? Tá lá o recado, a gente vai remarcar pra semana que vem, até abrir uma enquete pra ver aí qual dia vocês preferem, se terça, quarta ou quinta. Então, vai lá na aba Comunidade, vota lá no último post, que a maioria desse dia a gente faz, beleza? E também não percam a minha resenha de ontem, que eu falei sobre o trio russo Sub-30, que promete apavorar o UFC 267, é só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.